Os incêndios ambientais que ocorrem em terrenos baldios em fundos de vale em Maringá aumentaram quase 17% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. A avaliação foi feita no período de 1º de janeiro a 19 de novembro. Esse aumento no número de ocorrências preocupa o comando do Corpo de Bombeiros, explica o Tenente Nivaldo, oficial de comunicação do 5º Grupamento de Incêndio Corpo de Bombeiros de Maringá. Não foram raras as vezes que nós tivemos que fazer o uso de todos os nossos equipamentos, todos os nossos caminhões, todas as nossas equipes, tirar inclusive bombeiros do serviço de resgate, do serviço de SEAT para destinar o combate a incêndio, porque esse incêndio ele colocava em risco hospitais, empresas e também residências. Tivemos fato inclusive que no Hospital Paraná ele foi quase todo coberto por fumaça por incêndios em uma reserva ambiental e isso causou um incômodo aos pacientes daquela unidade. Diante do aumento do número de ocorrências e preocupado com as consequências das queimadas e incêndios na cidade, o Tenente Nivaldo faz algumas recomendações à população maringaense. O fogo em especial em momento algum deve ser utilizado para fazer queimadas, quer seja para renovar sua pastagem, quer seja para descartar aquele material que ele não tem mais interesse, quer seja para fazer uma limpeza de fundo de vale, o que é proibido porque atinge uma área de reserva legal, uma área de preservação permanente. Então que ele dê a destinação correta para aquele entulho, ele dê a destinação correta para aquele lixo e não use o fogo como material de limpeza, em especial nesses momentos de estiagem.